Jaca Cedês, o Moral da Bahia, com William Oliver Mesmo que me perguntasse eu não afirmaria, eu fingiria Eu negaria até a morte, eu negaria até o fim Quando você chega perto, eu me desconcerto, sem fazer esforço Tira minha roupa com os olhos, me deixa tonto com seus olhos Eu sem querer me apaixonei, não lutei, não evitei Esse amor natural nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo é minha mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo é minha mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Mesmo que me perguntasse eu não afirmaria, eu fingiria Eu negaria até a morte, eu negaria até o fim Quando você chega perto, eu me desconcerto, sem fazer esforço Tira minha roupa com os olhos Me deixa tonto com seus olhos Eu sem querer me apaixonei Não lutei, não evitei Esse amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo é minha mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo é minha mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Tá negando pro seu coração Que não me quer na sua vida É verdade como a que eu contei Não tocava mais em bebida Não chega perto porque tem medo Cê sabe que eu posso bagustar seu mundo Vai ficar nesse joguinho até quando Ficando com ele e me amando Tá na cara, esse cara aí que você tá não rola Pois Nutella nunca vai ser Coca-Cola Dá pra nascer um pra te roubar de mim Tá na cara, esse buraquinho na puxa eu te conheço Você tá mentindo até pelo avesso É questão de tempo pra voltar pra mim Não chega perto porque tem medo Cê sabe que eu posso bagustar seu mundo Vai ficar nesse joguinho até quando Ficando com ele e me amando Tá na cara, esse cara aí que você tá não rola Pois Nutella nunca vai ser Coca-Cola Dá pra nascer um pra te roubar de mim Tá na cara, esse buraquinho na puxa eu te conheço Você tá mentindo até pelo avesso É questão de tempo pra voltar pra mim Tá na cara, esse buraquinho na puxa Tá na cara, esse buraquinho na puxa eu te conheço Você tá mentindo até pelo avesso É questão de tempo pra voltar pra mim Na sua cabeça não tem chifre Na sua cabeça tem minhoca É você mesmo quem bota Mais um sucesso do William Oliveira Um abraço pro meu parceiro é boni e leal É sempre a mesma história Se vê coisa onde não tem Quer ouvir da minha boca que eu fiquei com outro alguém Parece absurdo eu virando tudo e não achando nada Sempre que eu durmo você finge o sono e fica acordava Se quiser a minha senha é Não sei de nada Na sua cabeça não tem chifre Na sua cabeça tem minhoca É você mesmo quem bota Você mesmo quem bota Na sua cabeça não tem chifre Na sua cabeça tem minhoca É você mesmo quem bota Larga dessa cisma idiota É sempre a mesma história Se vê coisa onde não tem Quer ouvir da minha boca que eu fiquei com outro alguém Parece absurdo eu virando tudo e não achando nada Sempre que eu durmo você finge o sono e fica acordava Se quiser a minha senha é Não sei de nada Na sua cabeça não tem chifre Na sua cabeça tem minhoca É você mesmo quem bota Você mesmo quem bota Na sua cabeça não tem chifre Na sua cabeça tem minhoca É você mesmo quem bota Na sua cabeça não tem chifre Na sua cabeça tem minhoca É você mesmo quem bota, você mesmo quem bota Na sua cabeça não tem chifre, na sua cabeça tem minhoca É você mesmo quem bota Na sua cabeça não tem chifre, na sua cabeça tem minhoca É você mesmo quem bota Na sua cabeça não tem chifre, na sua cabeça tem minhoca É você mesmo quem bota Larga dessa cisma, idiota O William Oliveira Oi, tudo bem? Como assim? Terminar comigo é sério? Eu vou deixar você ir, vai lá, seja feliz Pra mim tá tudo bem, tranquilo Mas já te aviso Só não deixa eu ficar bebo, senão eu te ligo Esqueço da hora que cê terminou comigo Não deixa eu ficar bebo, senão eu te ligo Um bêbado solteiro com saudade é um perigo Não deixa eu ficar bebo, senão eu te ligo Esqueço da hora que cê terminou comigo Não deixa eu ficar bebo, senão eu te ligo Um bêbado solteiro com saudade é um perigo Esse é o meu aviso Oi, tudo bem? Como assim? Terminar comigo? É sério? Eu vou deixar você ir, vai lá, seja feliz Pra mim tá tudo bem, tranquilo Mas já te aviso Só não deixa eu ficar bebo, senão eu te ligo Esqueço da hora que cê terminou comigo Não deixa eu ficar bebo, senão eu te ligo Um bêbado solteiro com saudade é um perigo Não deixa eu ficar bebo, senão eu te ligo Esqueço da hora que cê terminou comigo Não deixa eu ficar bebo, senão eu te ligo Um bêbado solteiro com saudade é um perigo Não deixa eu ficar bebo, senão eu te ligo Esqueço da hora que cê terminou comigo Não deixa eu ficar bebo, senão eu te ligo Um bêbado solteiro com saudade é um perigo Esse é o meu aviso Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Estúdio Produções, a produtora do sucesso Quando eu te conheci você nem falou nada Não contou que era casada, só se envolveu Depois que eu me apaixonei cê vem e fala Tentei me afastar mas te juro não deu Agora eu entendo porque tanto sigilo e tanta descrição Mas já cheguei até aqui, não vou voltar atrás, agora aguenta coração Esse nosso romance é foda, é barril Pena que é olho viu, boca viu Eu sei que é perigoso, só que é mais gostoso com coração a mil Esse nosso romance é meu Esse nosso romance é foda, é barril Pena que é olho viu, boca viu Eu sei que é perigoso, só que é mais gostoso com coração a mil Quando eu te conheci você nem falou nada Não contou que era casada, só se envolveu Depois que eu me apaixonei cê vem e fala Tentei me afastar mas te juro não deu Agora eu entendo porque tanto sigilo e tanta descrição Mas já cheguei até aqui, não vou voltar atrás, agora aguenta coração Esse nosso romance é foda, é barril Pena que é olho viu, boca viu Eu sei que é perigoso, só que é mais gostoso com coração a mil Esse nosso romance é foda, é barril Pena que é olho viu, boca viu Eu sei que é perigoso, só que é mais gostoso com coração a mil Esse nosso romance é boda, é barril Pena que é olho, fio, boca, pio Eu sei que é perigoso Só que é mais gostoso com o coração Esse nosso romance é boda, é barril Pena que é olho, fio, boca, pio Eu sei que é perigoso Só que é mais gostoso com o coração O William Oliver É, falar a verdade você não me quer Ontem cê dizia eu te amo Hoje eu já sou segundo plano Não é normal terminar assim Foi oi e tchau Trauma pra mim E vou deixar você ir Vou deixar você ir E se você voltar É porque sentiu saudade do pivete aqui Vou deixar você ir E se você voltar É porque sentiu saudade do pivete aqui É, falar a verdade que cê não me quer Ontem cê dizia eu te amo Hoje eu já sou segundo plano Não é normal terminar assim Foi oi e tchau Trauma pra mim Vou deixar você ir Vou deixar você ir E se você voltar É porque sentiu saudade do pivete aqui Vou deixar você ir Vou deixar você ir Vou deixar você ir E se você voltar É porque sentiu saudade do pivete aqui Vou deixar você ir Vou deixar você ir E se você voltar É porque sentiu saudade do pivete aqui E se você voltar É porque sentiu saudade do pivete aqui E se você voltar É porque sentiu saudade do pivete aqui E se você voltar É porque sentiu saudade do pivete aqui E se você voltar É porque sentiu saudade do pivete aqui E se você voltar É porque sentiu saudade do pivete aqui E se você voltar É porque sentiu saudade do pivete aqui E se você voltar É porque sentiu saudade do pivete aqui E se você voltar É porque sentiu saudade do pivete aqui E aí